Música Fala-se de um vídeo no Cristo Então, eu fiquei sabendo do vídeo do Cristo Teve uma amiga minha que me ligou pra contar E eu fiquei sabendo porque ela falou Porque que eu saiba, eu não fiz Namoro, se faz dois anos que isso aconteceu Evidentemente você devia estar namorando agora Então Foram, até então eu estava com uma pessoa Mas foram falar que isso aconteceu quando eu estava com ele Sabia menos de quatro meses que isso tinha acontecido Aí depois falaram que sabia quinze dias Estaram falando de tudo Mas, sei lá, eu acho que um pouco Pra... Pra não sofrer mais um pouco por tudo isso Eu preferi ficar na minha Sofrer as consequências Perdi o namorado Perdi As pessoas que estão envolvidas com você nesse filme Todas são maiores? Não Só dois Somente dois Os rapazes? Sim E são de onde hoje? São dois de Santa Fé Que é um maior de Santa Fé e um menor Que era o mais novo que estava com a gente Um de Rubinéia E tem a menina daqui também Que é minha amiga Ela também chegou a participar do filme? Não Ela chegou a pegar a câmera na mão Mas participar não Como disseram, falaram que ela tinha feito coisas absurdas Mas não Isso eu afirmo com toda certeza Ela não fez Pelo dia em questão Por eu estar ali Eu coloco a minha mão no fogo por ela Por aquele dia Esse dia Desse filme Que dia da semana foi? E que horas? Foi num domingo Eu me lembro Acho que foi num domingo Meio de manhã Mais De manhã É, mais ou menos esse horário Na cachoeirinha? Isso Vocês haviam ingerido bebida alcoólica? Não Eu havia, né? Porque Tinha saído de uma festa no sábado Aí os meninos me ligaram e falaram Ah, nós estamos indo para aí Não sabia até então o que ia acontecer E como eu estava com os meus amigos Eu continuei bebendo, sim Mas eles não Eles estavam em... Na consciência Você acredita Se não fosse A bebida Você talvez não teria feito Daquela maneira Ter deixado filmar Nem foi tanto pela bebida Eu acho que a confiança Que eu tinha neles Era Era demais Então Acho que a bebida Não influenciou Em muita coisa, não É comum Naquele local Esse tipo de... 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 De prática? Por ser um local Que está meio abandonado Como todos os locais Que estão assim Eu acho que sim Pelo que conversaram comigo Teve gente Que me falou Eu fiz coisa pior lá Eu fui pior Pessoas que não me julgam Por saber que fez No mesmo lugar Não chegou a esse ponto De filmar Pra se... E acabar se expondo Desse tanto Mas Creio que sim Se você pudesse voltar Tudo Fosse uma fita E apagar Voltaria? Com certeza É uma coisa que eu Não escolhi estar passando Que eu não queria ter passado De jeito nenhum Tipo Falar que eu não prestava Que tudo que eu Que estavam falando de mim Era verdade É complicado Não é fácil De modo algum Não é fácil Tem algum pedido pra fazer? Você como adolescente Como menor Com essa situação toda Nosso intuito aqui Nada mais é Mostrar pras pessoas De que É... Um certo tipo de mídia Tanto ela ajuda Quanto ela acaba Com a vida de uma pessoa E destrói ao mesmo tempo E que nesse seu caso Sua vida está sendo destruída Por uma mídia Ridícula Que se faz hoje Mas Que o maior prejuízo teu Não só Bens materiais Ou Trabalho Namoro Mas o psicológico também A sua vida íntima Da sua família A sua paz Tem algum pedido pra fazer? Que cada pessoa Antes de julgar Veja seus próprios erros Porque é do mesmo jeito Que eu errei Você pode errar Meus pais já erraram Todo mundo já errou Antes de julgar A gente tem que parar Pra pensar Em tudo que já aconteceu E no que pode acontecer E no que pode acontecer Antes de falar De uma pessoa A gente tem que parar Pra pensar Que um dia Nós seremos filhos E Podemos estar passando Por Tudo isso Tudo que eu estou passando A pessoa pode passar Pode estar passando Pelo que minha mãe Passou comigo Confiar em pessoas Nunca mais Nunca mais Porque Quando a gente pensa Que não vai acontecer A pessoa te passa a rasteira Te derruba Literalmente E acaba com a sua vida De um dia pro outro Como você mesmo disse Céu ao inferno Em questões De segundos Por Bobagem Talvez Por Por falta de consideração Das pessoas Tudo isso